Fala galera, e aí? Curtindo o canal do Leão? Já deu seu like hoje? www.mauloleão.com.br Pô, vem, participa, se inscreve, está quase atingindo a meta aí Falta menos de 100 inscritos para a gente sortear a caixinha de sonda JBL Quer comprar um carro? Quer trocar seu carro usado por um carro novo? Vai na Robemail Automóveis, está no Intendente Magalhães, 1185 Na Vila Valqueira, ou então ligue, 30179797 Fala com o Beto e com o Marcelo, vamos separar um carro lindo lá para vocês Galera, o Fluminense acaba de ser eliminado da Copa do Brasil E vocês podem jogar na conta, podem botar essa eliminação na conta do técnico Odair Helman Hoje ele provou que ele é burro, medroso e que não entende nada de futebol Pô, o Fluminense precisava do empate para passar para a próxima fase da Copa do Brasil Ganhou o primeiro jogo aqui por 1x0 contra o Atlético Goianiense Vai para a Goiânia, o Atlético Goianiense sai na frente aos 4 minutos Com uma falha impressionante do Muriel Que jogou a bola no pé do atacante e rebateu de forma bizarra O Fluminense consegue empatar no fim do primeiro tempo com o Lucas Claro de cabeça Porra, e vocês não vão acreditar Aos 16 minutos do segundo tempo Aos 16 minutos do segundo tempo O Odair Helman me tira o Luiz Henrique Que era o único cara que estava correndo ali com toda dificuldade Porra, não é centroavante, dando trabalho para os caras, correndo para tudo que é lado Me tira o Luiz Henrique e bota o Ganso Porra, ali ele matou o Fluminense Acabou com o Fluminense Ali ele entregou a vaga para o Atlético Goianiense O Ganso não jogou absolutamente nada, como nunca joga Raramente fez uma partida e outro dia melhor E vai viver disso Mexeu mal demais Porra, depois tirou o Elton Silva E, cara, fez tudo que é tipo de lambança Entrou com o Felipe Cardoso Cara, vou te contar Eu acho que o presidente Fluminense tem que tomar uma atitude A torcida não aguenta mais O que o Helman fez hoje foi brincadeira Um a um Aí ele vai me tira o Luiz Henrique, me mete o Ganso O Atlético Goianiense para cima, pressão de tudo que é jeito Fluminense ficou fragilizado com menos um O time já estava horroroso, não estava jogando nada Ainda tirou o único moleque que corria Que dava uma força, um gászinho ali no ataque Me bota o Ganso O Atlético Goianiense começou a pressionar Com pressão, pressão, pressão Na frente do segundo Muriel de novo Rebateu na cara, no meio da área Foi uma bomba Ele rebateu uma bomba, mas para o meio da área Joga para a lateral, joga para todo lugar Mandou para o meio da área, o jogador do Atlético Goianiense Acertou um chutaço 2 a 1 E no final, aos 47 minutos Jogo indo para a pênalti A burrice, o medo, a covardia do Odai Helma É premiada com o terceiro gol Do Atlético Goianiense No final da partida No final do jogo Já no fim dos acréscimos Pelo amor de Deus, eu vou falar para vocês Eu não sou tricolor Mas doeu hoje Como carioca, doeu Cara, impressionante como esse treinador Está afundando o Fluminense E a diretoria não faz nada Vamos ver se ele vai resistir A essa eliminação O Fluminense perdeu 2 milhões e 600 Tinha que descontar Do salário do treinador Aí quem defende ele vai falar Pô, mas os jogadores também não jogaram nada Tudo bem, não jogaram nada Mas quem escala é ele Ah, mas não tem outros Pô, se vira, dá o jeito Mas não pode chegar contra o Atlético Goianiense Aos 16 minutos Botar o ganso Para segurar o empate Porra, pelo amor de Deus Aí é demais, né? Aí ia querer passar a testada de burro Na torcida Imagina agora o torcedor do Fluminense 3x1 Uma classificação na mão Vou te contar Valeu, galera Dá uma moral aí www.maululiam.com.br Se inscreve Participa do canal Para o canal crescer Valeu? Fui! Deu!